Olá, crianças, tudo bom? Meu nome é Ana Paula e estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou abrir essa LOL aqui da série 2 que eu comprei lá na Havan. E se chegar a 100 mil inscritos, a gente abre outra LOL Surprise. Ah, se inscreve e deixa seu like. Então vamos começar a abrir? Então vamos abrir. Eu não tenho unha. Aqui, ó. É um microfone mais um confere. Pode ver? É mic check. Agora é a segunda camada, é a dos adesivos. E a bola é verde. O adesivo. Os adesivos que mostram o que ela pode fazer. E a bolinha. Vamos ir para a camada das mamadeiras agora. Eu acho que era a camada das mamadeiras. É. Vamos continuar aqui a camada da mamadeira. Nossa, bem em cima. Então, eu vou deixar essa bola aqui. Vamos abrir. Vamos abrir aqui. Será que é a minha? Ok. É o quarto super é o do sapatinho. Eu tô toda perdida. Eu acho que era a minha pinta. Então, eu vou abrir o sapatinho. Vamos ver. Será que é o que eu tenho com a minha pinta? Ai, que fofura de sapatinho. Olha aqui. Consegue ver? Ok. Para a última camada, eu acho. A última camada. E é aqui. A pizza. Caiu. Abre. Aqui. Olha um pequenininho. Ai, uma baianinha. Que coisa mais linda. Eu já vi ela em algum outro vídeo de LOL. Aqui, olha. Aqui é a blusinha, a castanha. Que coisa lindinha. Aqui, vem a bonequinha. Que nós vamos deixar para abrir por último. Aqui é o guia do colecionador. O manual de instruções. E vamos ver o acessório. Eu vou montar aqui a bolsinha. Aqui. E já vi. Uou. É essa linda tiarinha aqui, ó. De flores. E agora, a boneca. Eu quero abrir. Se eu conseguir. É, eu não consigo abrir. Aqui vem o quartinho dela. Eu acho que é aqui o quartinho. E uma banheirinha. Tem bolinhas ali dentro? E a bonequinha aqui. Ai, que fofura. Calma. Tá aqui, ó. E? Aqui? Pode ver? Bonequinha. Depois a gente vê o nome dela. Deixa eu colocar a blusinha. Parece a blusinha de pão. Deixa eu ver se você tem a blusinha. Aqui. Oi. É uma... É quinta LOL. Eu ganhei quatro anos no Natal. Mas é a primeira da série 2. É um pouquinho difícil pra colocar essa roupinha. Eu nunca mais vou tirar essa roupinha porque é difícil de colocar. Vamos colocar o sapatinho. No começo, quando eu vi a mamadeira, eu achei que era a bailarina. Mas depois... Aqui. Aqui tá ela. E nós vamos ver o nome dela aqui. Ah, não esqueci de colocar a tia. Vamos ver. Vamos ver. Buna aqui. Ah. Eu achei que era... Vai demorar um ano pra mim achar essa banana aqui. Vou colocar a tia. Ela é uma maia menina. Com... Chiquiri... Coconu... Chiquiri... Eu acho que é. Então eu vou lá e encher uma madeirinha dela. Agora nós vamos dar a vinha pra ela e ver o que ela faz. Toma tudo. Agora eu vou pegar a água de novo aqui pra ver o que ela faz. Vou dar aqui de pé porque... Ela faz xixi. Isso aqui dentro. Ela faz xixi. Então eu vou marcar aqui que a... Coconute Kitty faz xixi. Tá aqui. Ela é Coconute Kitty que faz xixi. Do church club. E eu queria muito essa daqui. Então foi isso por hoje. Tchau. E se inscrevam. Quem se inscrever vai receber uma surpresa semana que vem. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL